A FEB recomenda que qualquer diagnóstico e manutenção seja realizado por um técnico qualificado. Neste vídeo, estamos a analisar uma peça comum de suspensão que afeta vários veículos populares, Ford, Volvo e Mazda. Os componentes de direção e suspensão com desgaste podem causar problemas como ruídos ou estalos em estradas com superfícies irregulares, bem como a direção vaga e desgaste irregular dos pneus. Com o veículo levantado, inspecione a direção e a suspensão e procure os sinais de desgaste ou folga em qualquer um dos componentes. Com as rodas removidas, inspecione se há algum dano e verifique se há sinais de desgaste irregular. Desaperte e remova a porca de retenção da rótula inferior. Retire a rótula inferior da manga de eixo. Pode precisar de utilizar um extrator de rótulas. Tenha cuidado para não danificar o fol de proteção. Por fim, remova os parafusos de retenção do braço oscilante e remova o braço oscilante. Uma vez removido o veículo, inspecione o braço relativamente a danos e desgaste. Neste caso, é evidente que este casquilho apresenta desgaste e precisa de ser substituído. Com um casquilho antigo removido do braço oscilante, inspecione os restantes componentes do braço. Tenha atenção à forma como retira o casquilho, pois pode danificar o braço. Deve retirar do casquilho com recurso à pressão ou efetuar um ligeiro corte. O casquilho de substituição FEB PRO-KIT 32418 fornece a solução, contendo o novo casquilho e os parafusos de substituição. Recomenda-se a utilização de uma ferramenta especial ao substituir o casquilho do braço oscilante neste veículo, pois o alinhamento correto do casquilho é essencial para a sua correta operação e durabilidade. Com a ferramenta especial, alinhe o casquilho com o eixo do braço oscilante. Este passo deve ser efetuado antes de aplicar qualquer força. Em seguida, pressione cuidadosamente o novo casquilho no braço oscilante até que esteja na posição correta. Após o novo casquilho estar montado, remova a ferramenta especial do braço oscilante e, em seguida, aplique o braço reparado no carro. Coloque os parafusos novos do casquilho e insira a rótula inferior na manga de eixo. Aperte todos os parafusos de acordo com as especificações do fabricante. Volte a colocar a roda, verificando a operação da direção e da suspensão antes de baixar o veículo. Quando o veículo estiver no chão, aperte os parafusos da roda de acordo com as especificações do fabricante. Depois de substituir qualquer componente de direção ou suspensão, é aconselhável verificar o alinhamento das rodas de acordo com as especificações do fabricante e ajustar conforme necessário. Finalmente, teste o veículo em estrada para verificar o funcionamento correto da direção e da suspensão. E aí Amém.